Influenciamos e somos influenciados. Isso acontece o tempo todo. Sem que a gente perceba, de repente, estamos imitando a fala, as gírias e o comportamento daquelas pessoas que escolhemos para andar. Isso mesmo. Nós fazemos amigos e esses amigos acabam influenciando o nosso comportamento, o nosso modo de vida. Por isso, hoje nós vamos falar sobre critérios. É preciso ser criterioso na escolha dos seus amigos. Pessoas de bom caráter, pessoas de bom coração, pessoas retas, humildes, pessoas com quem você realmente pode compartilhar os seus segredos, os seus pensamentos, os seus sonhos. Afinal, nós queremos amigos verdadeiros, leais. Não é isso mesmo? Então, estabeleça critérios para que outras pessoas compartilhem de sua vida. Acompanhe mais na série Como Construir Bons Relacionamentos. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.